Esta noite tenho frio Só penso em ti Espero uma resposta Não posso ficar assim E os nossos sonhos Esperam por nós Diz-me se os vamos cumprir Passo noite sem branco Lembrando os momentos Sinto-me tão preso E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Me disseste que sim Dizes que me amas Mas foges daqui O que tu queres de mim? E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Me disseste que sim Dizes que me amas Mas foges daqui O que tu queres de mim? E agora? E o tempo acabou Para ti e para mim Já nem quero essa resposta Não há futuro para nós Estou cansado de desculpas Fazem parte do passado E lembro que Passo noite sem branco Passo noite sem branco O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizeste que sim Dizeste que me amas Mas foges daqui O que tu queres de mim? E agora? Agora O que tu queres de mim? Péu Já nem quero tá E agora? Tarde Estre Esquadra Esquadra Ou Esquadra 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 Ou Esquadra